Para nos representar é preciso alguém de confiança De boa vontade, com fé e esperança Que quer trabalhar por um país bem melhor Para ser nossa voz, defender os direitos adquiridos Fechar o legado de um homem amigo Que fez sua parte para nos ajudar Eu acredito, para deputado federal É só estrenescavalcante É 5577, é só confirmar Repita junto comigo, eu acredito federal É só estrenescavalcante É 5577, nem eu vou rodar Eu acredito, para deputado federal É só estrenescavalcante É 5577, é só confirmar 5577, é só confirmar Repita junto comigo, eu acredito federal É só estrenescavalcante É 5577, é 5577, é 5577, é 5577 Nele eu vou rodar